Olá, bom dia! Enem divulga gabaritos e cadernos de questões. Ministério da Saúde lança programa voltado para a saúde menstrual. A meta é entregar absorventes para quase 4 milhões de mulheres. Centenário, mas atual como nunca. Cerimônia em Brasília comemora os 100 anos do rádio no Brasil. Quinta-feira, 24 de novembro, o Brasil em Dia já começou. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Grupos técnicos das áreas de saúde e segurança pública se reuniram ontem com representantes do governo federal. E o Conselho Político também discutiu a PEC da Transição para garantir recursos para o novo programa de transferência de renda no ano que vem. Nessa quarta-feira, o Conselho Político da Transição fez uma reunião com os líderes dos 14 partidos políticos que compõem o grupo. Na pauta, as negociações para a PEC que vai garantir 600 reais para o programa de transferência de renda no ano que vem. Tem sim essa questão do prazo. Então tem gente que avalia que não dá para ser indeterminado, tem gente que avalia que dá para ser por 4 anos, tem gente que avalia que 4 anos é muito, teria que ser menor. Se for para ser um ano, quase que não justifica o caminho legislativo porque tem outros instrumentos. Mas nós queremos e estamos fazendo um esforço para que a política resolva isso. Então por isso a gente vai ter um tempo maior para conversar. O grupo da saúde se reuniu com o ministro Marcelo Queiroga e a equipe no Ministério da Saúde, que forneceu dados, informações e documentos para o andamento da transição de governo. Toda a documentação que havia sido encaminhada, solicitada formalmente pela transição. Então nós estamos agora nos debruçando sobre essas informações que chegaram. E nós vamos então definir que pontos, que dados adicionais são necessários para que a gente possa ter um diagnóstico mais refinado. O grupo técnico de segurança pública recebeu aqui no CCBB comandantes de polícia de 23 estados e do Distrito Federal. O objetivo da equipe de transição é melhorar o diálogo com as forças de segurança em todo o país. Essa melhoria de ambiente é traduzida pelo fato de que as iniciativas que o grupo de trabalho da transição tem tomado tem recebido a acolhida intensa por parte das autoridades estaduais, independentemente de posição partidária. Os estudantes já podem conferir como foi o desempenho no Enem 2022. Os gabaritos das provas e os cadernos de questões foram divulgados. Glauco de Queiroz traz ao vivo para a gente as informações. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, nas questões e as provas e os gabaritos, aliás, do exame já estão disponíveis lá no portal do Inep, organizados de acordo com a cor dos cadernos e também pelo dia de aplicação. Com isso, os participantes já podem conferir o resultado individual nas provas. Agora, o resultado oficial mesmo está previsto para o dia 13 de fevereiro do ano que vem. E para os treineiros, esse resultado e a vista pedagógica na redação só serão disponibilizados mesmo lá pelo mês de abril. Lembrando que o Enem foi realizado nos dias 13 e 20 de novembro com a participação de cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas. Agora, quem perdeu o exame por problemas logísticos, por exemplo, por falta de luz elétrica, desastres naturais, ou ainda porque estava com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa, pode pedir a participação na reaplicação do exame. Agora, atenção, esse pedido deve ser feito no máximo até amanhã na página do participante com os devidos documentos comprobatórios. A data de reaplicação do exame está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro. Renata, com você. Muito obrigada pelas suas informações. E cerca de 177 escolas públicas de comunidades tradicionais vão receber internet até março do ano que vem. O Projeto Piloto conta com mais de 3 bilhões de reais em investimentos. O Projeto Piloto será desenvolvido em escolas públicas das cinco regiões do país, sendo dois municípios por região. A escolha levou em consideração alguns critérios, como desenvolvimento humano municipal, percentual de alunos desconectados e a localização distante, como comunidades indígenas, comunidades remanescentes de quilombo e assentamentos rurais. Uma das escolas contempladas é o Colégio Estadual Calunga 1, em Cavalcante, Goiás, onde estuda a Elenice. Quando temos a internet boa, evoluímos mais, principalmente nós do Goiás Tech, que precisamos da internet para abrir as aulas, os links. A gestora da escola, onde a Elenice estuda, fala como a internet vai ajudar no desenvolvimento dos alunos na comunidade calunga. Tem como a gente trabalhar, fazer pesquisa, né? É acessar os sites, acessar os portais, as portarias, NetEscola, CIAP. Então, com a conectividade boa, melhora muito, muito, muito o desempenho da escola. Conforme a portaria da Anatel, o projeto piloto garante toda a etapa do processo. Rede banda larga até a escola, rede interna, laboratório de informática móvel, com todos os equipamentos necessários e, inclusive, ligação da energia elétrica. O projeto piloto vai nos auxiliar para que a gente consiga entregar uma conectividade, a entrega da distribuição do sinal de internet dentro da escola e a aquisição dos dispositivos para os alunos, para que sejam utilizados dentro de sala de aula. O Ministério da Saúde lançou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A meta é entregar absorventes para quase 4 milhões de mulheres em 3.500 municípios do país. Aqueles dias, Chico, Regras, Visitante do Mês, estes são alguns dos substitutos para menstruação. Mas por que esconder um processo natural do corpo que ocorre o tempo todo com mulheres em todo o mundo? O problema está nos tabus negativos em torno do ciclo menstrual. E mais grave que isso é a precariedade menstrual. Além da desinformação provocada pela crença de que a menstruação deve ser invisível ou é suja, faltam para milhões de mulheres insumos para lidar com essa fase, como absorventes, água potável e saneamento básico. Essa condição influencia na falta às aulas ou ao trabalho, facilita o surgimento de doenças e reflete na autoestima. Essa higiene menstrual é importante e necessária no mês a mês da mulher. E para garantir a dignidade feminina no país, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Cerca de 4 milhões de mulheres vão receber absorventes. São pessoas em vulnerabilidade social e situação de rua, estudantes de baixa renda da educação básica da rede pública e adolescentes internadas em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Os recursos vão ser repassados a 3.500 municípios, que vão ficar responsáveis pela compra e distribuição. Para os últimos dois meses deste ano, são quase 23,5 milhões de reais em investimentos. Para 2023 e 2024, 140 milhões de reais estão previstos para cada ano. Essa política da saúde menstrual resgata a dignidade das nossas mulheres que vivem em condição de vulnerabilidade. Infelizmente, ainda existe no nosso país, fruto das injustiças sociais que se acumularam ao longo dos anos. O PIX, sistema que já faz parte da rotina dos brasileiros, completou dois anos agora em novembro e se consolida, segundo a Federação Brasileira de Bancos, como o meio de pagamento mais utilizado no país. Só que a facilidade da ferramenta também abriu caminho para os golpistas. Por isso, atenção às dicas dos especialistas. O PIX caiu no gosto dos brasileiros por ser um meio de pagamento rápido e sem cobranças de taxas. Ano passado, superou as transações feitas com DOC, TED e com boletos. E este ano, ultrapassou o uso do cartão, tanto na função de débito quanto na de crédito. Foram mais de R$ 12 trilhões de valores financeiros negociados no PIX, sendo que neste último ano, nesses últimos 12 meses, tivemos 94% de crescimento do PIX nesse período. Mas a facilidade da nova tecnologia também despertou o interesse de criminosos que passaram a aplicar golpes. Eles abrem contas laranjas em bancos virtuais, inventam histórias que exigem dinheiro imediato e convencem suas vítimas a fazerem transferências usando o PIX. Foi o que aconteceu com o Fernando. A minha supervisora, que era muito próxima a mim, me mandou uma mensagem perguntando se eu não poderia emprestar R$ 500 para ela, que ela tinha feito um depósito no banco e o dinheiro ainda não tinha caído. A gente conversou, mandei o PIX para ela e quando chegou no outro dia, ela não me respondia, não atendia as minhas ligações, aí eu comecei a perceber que eu poderia ter caído num golpe. Por isso, os especialistas recomendam alguns cuidados ao usar o PIX como meio de pagamento. Não sempre desconfie de pessoas muito generosas, de pessoas que querem te ajudar ou que querem ajudar um amigo, um amigo do amigo, porque geralmente o que ocorre no golpe é que a pessoa personifica um amigo ou um amigo do amigo, se passa por uma pessoa que ela não é, cria um ambiente de confiança e consegue efetivar as investidas. Uma cerimônia em Brasília comemorou 100 anos do rádio no Brasil. Foram entregues medalhas para radiodifusores e personalidades do setor, além do anúncio da isenção de cobrança dos domínios AM.br e FM.br para emissoras que renovarem ou receberem novas outorgas. Conhecido por chegar onde quase mais nada chega, o rádio com as suas ondas completa 100 anos desde a primeira transmissão oficial no Brasil. O ano era 1922. A data marcava o centenário da independência, 7 de setembro. Com o discurso do então presidente do país, Epitácio Pessoa, e a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, o brasileiro começava a se familiarizar com a caixa que emitia sons. Com a chegada da televisão ao Brasil na década de 1950, imaginava-se que o rádio ia desaparecer. Anos depois, foi a vez da internet ameaçar a continuidade do veículo. Mas nesse período, o rádio se modernizou e entrou para a era digital. 100 anos depois, segue conquistando audiências pelo país. Ele conseguiu se adequar às plataformas que surgiram e hoje você pode acessá-lo de qualquer lugar. Você pode acessá-lo do telefone celular, do seu computador, do próprio rádio. Nos últimos anos, o rádio conquistou avanços como a obrigatoriedade da presença de receptores do sinal de FM nos aparelhos celulares. No Brasil, temos mais de 250 milhões de aparelhos telefônicos, todos eles com o modo FM. A gente vai ter muito mais gente ouvindo rádio em todo lugar. Ao todo, o Brasil possui 4.200 emissoras de rádio FM, mil estações AM e 5 mil rádios comunitárias. 83% da população ouve rádio no país. Na cerimônia de comemoração dos 100 anos do rádio, os Correios apresentaram selos personalizados e um carimbo para lembrar a data. Já a Casa da Moeda do Brasil cunhou a medalha que foi entregue a personalidades que contribuíram para o avanço do rádio no país. Homenageada no evento, a EBC, empresa de comunicação pública do governo federal, mantém 15 rádios, entre elas, a Nacional da Amazônia, além de parcerias com outras empresas públicas de comunicação. A EBC, juntamente com o sistema Encontro das Águas de Rádio e Televisão, alcança, além de Manaus, mais 20 municípios. A gente é o WhatsApp da Amazônia. As pessoas ligam para a EBC para dar recados. Vou chegar, vou chegar, semana que vem, no dia tal, me espera que eu estou chegando. Só a gente alcança essa população ribeiriana no Amazonas. Então, além de prestar um serviço público, a gente faz essa parte de se aproximar com o nosso ouvinte. É isso aí. Parabéns para esse veículo tão importante, né? Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri